No dia de Santo Antônio, fiéis se reuniram na Capela do Pobre Diabo, na Zona Sul de Manaus, para celebrar a data e participar da tradicional benção dos pães. A capela é pequena, só cabem 20 pessoas e muita gente acabou assistindo a missa da rua mesmo. Mas nem por isso os fiéis deixaram de aproveitar a celebração. O dia 13 de junho é a data em que os devotos de Santo Antônio realizam a última missa do chamado Trezenário. E nós fazemos a tradição, esses 13 dias, para nós lembrarmos de todas as coisas boas que ele faz conosco. E como falava Santo Agostinho, se Santo Antônio deu para ser santo, dá para nós sermos santos também. Para muitos, esse é o momento de pedir bênçãos e agradecer pelas graças alcançadas. O Diogo vem desde pequeno e nem consegue contar quantas vezes o santo casamenteiro já ajudou a ele e a família. Aprendi a ser devoto de Santo Antônio, pela minha bisavó que ainda está viva, a dona Raimunda, fazendo as fogueiras de Santo Antônio lá na rua da minha casa, dançando, vindo na procissão, rezando as trezenas e eu espero que eu sempre vá para frente com esse santo. O nome do Antônio foi uma homenagem ao protetor dos pobres e ao longo de toda a vida o jornalista é devoto. Ele conta que nos momentos mais difíceis, acredita que foi o santo quem o ajudou. Passei por um problema sério de saúde aí, fiquei três minutos com o coração parado. Os médicos disseram que é uma coisa praticamente reversível e hoje eu estou aqui para agradecer. A cada ano, novos devotos se juntam aos festejos. A Rosângela veio pela primeira vez e já amarrou um pequeno pedido na imagem. É uma pequena lembrança da tradição da família, que agora ela também dá continuidade. A minha tia, quando ela era viva, ela sempre fazia a festa de Santo Antônio. Depois que ela faleceu, ficou parado, não teve mais. E como agora a gente está resgatando o que foi no passado, aí a gente tenta pedir para ele interceder pela gente. O ponto alto da celebração é a bênção aos fiéis e aos pães doados pela comunidade. A tradição é uma referência a uma passagem da vida de Santo Antônio. Os fiéis acreditam que certa vez Santo Antônio doou todos os pães que tinha no convento onde ele vivia aos pobres. E mesmo depois que o padeiro constatou que não havia mais nada lá, de acordo com a crença, Santo Antônio pediu para ele olhar de novo. E os pães haviam se multiplicado. E havia alimento para os pobres e para os freis. A dona Regina, que já vem à histórica Capela do Pobre Diabo há mais de 40 anos, pegou alguns pães na esperança de as bênçãos ajudarem o sobrinho, que tem uma doença rara. Ela conta que os médicos perderam a esperança, mas ela, com a ajuda do santo, ainda acredita em um milagre. Eu pedi a bênção da saúde para ele, que ele se liberte dessa doença. E pedi até um pãozinho para ele. E agradecer a Deus pelas maravilhas que ele faz na minha vida. Que ele tem feito muitas, tem me dado muitas bênçãos, muitas graças. Então, agradecer-se Jesus maravilhoso, Nossa Senhora, todos os santos e anjos. Em Parintins, a festa do Dia dos Namorados movimentou a ilha Tupinambarana. A festa tradicional do Garantido, em homenagem ao Dia dos Namorados e a Santo Antônio, reuniu uma grande multidão de torcedores no reduto encarnado da ilha. Ruas e casas foram enfeitadas para receber o bombar centenário criado por Lindolfo Monte Verde. Como manda a tradição, o boi dançou ao redor das fogueiras e entregou rosas aos casais apaixonados. O Garantido, que é o boi da tradição, mais uma vez, no Dia 12, homenageia a Santo Antônio, homenageia os namorados e brinda a todos com esse mar vermelho nas ruas, brincando de boi, cantando as melhores toadas do festival. Esse alto astral que só a galera do Garantido consegue fazer no meio de semana, agradecer esses torcedores apaixonados, que vão nesse ritmo gostoso para a arena. Dona Luzia, sócia fundadora da agrimiação folclórica, ficou eufórica ao receber o Garantido em casa. Para mim é uma tradição, é uma tradição eu ver o Garantido, brincar com ele. Para mim é meu boi querido, meu irmão Garantido. O amor pelas cores vermelha e branca uniu o casal Luiz e Walter. Os dois se conheceram na batucada e hoje toco juntos no item 3. Primeiramente, muito especial, vou estar do lado da minha eterna namorada, amante, mulher, esposa, tudo. No lado do Garantido, então, 100% feliz. Agradeço a tudo, até o primeiro lugar e ao Garantido depois. Outro casal, Priscila e Giovanni, torcedores apaixonados do Garantido, comemoraram o sucesso do namoro na festa. É uma coisa, assim, inexplicável, né? O Garantido sai todo ano nessa data, dia 12, festejo de Santo Antônio. Então, nada melhor que os dois desamores, né? Três, no caso, Vasco, Garantido e meu amor aqui, ó, minha preta. É muita felicidade, porque comemorar o dia dos namorados é ainda em grande estilo, né? Em grande festa, junto com o Garantido, é mais ainda apaixonante. É isso que nos faz feliz. No trio elétrico, os itens oficiais masculinos comandaram a manifestação cultural. O Pato Amor, o Pato Amor, que a festa já começou. Mais um ano, a nação reunida aqui nesse dia 12 de junho, tradicionalíssima festa. E aí, ó, a multidão, está todo vapor aqui, energia positiva. A rainha do folclore, Porto Estandarte e o pajé também participaram da festa. O Garantido é isso, né? O Garantido é tradição, é amor, é fé. E nós estamos com, não eu e meus amigos, nós estamos com esse clima já de vitória. Esse apoio que vem do povo, como o nosso tema fala, nós, o povo, é essencial para nós entrarmos na arena com toda a garra, com toda a força, e o amor ao nosso boi. Desde 2001, o grupo Veteranos do Boi se apresenta no evento com toadas antológicas de sucesso. E até hoje nós estamos aqui, né? Mantendo a raiz, a tradição mesmo. Toada, verso, tudo como fazia no tempo do Lindolfo Monte Verde. Para nós é uma honra estar mantendo aqui essa brincadeira, que é a tradição do Garantido. E desta forma, com animação e emoção, a festa preserva o passado e ajuda a construir o futuro do Boi da Baixa do São José. No próximo bloco, as notícias do esporte. Seleção brasileira abre o placar, mas perde de virada para as australianas na Copa do Mundo. Agora em Manaus são 8h12, o Acrística na TV volta num instante só.